Vou mostrar pra você que um cidadão inconformado com os rumos do país e desiludido com a política, com os políticos, ele fez um protesto, digamos assim, quente hoje à tarde em Londrina. Foi na rotatória da 10 de dezembro, ali com as avenidas Theodora Vitorelli e Leste Oeste. Olha como é que ficou a fiorina dele. Ele mesmo atiu fogo no próprio carro. Você vai ver um vídeo. Tem o carro bonitinho, o dono do carro chega, bota gasolina e bota fogo. Esse é o tal do mula. Vamos acompanhar. O motorista parou o fiorino no gramado e começou a despejar um líquido sobre o carro. Ele abriu o capô, as portas e em seguida ateou fogo. Em minutos, as chamas tomam conta de todo o veículo. Quem passou pela rotatória das avenidas 10 de dezembro e Leste Oeste, ao lado do terminal rodoviário no centro de Londrina, se assustou ao ver o veículo pegando fogo. A revolta do rapaz é contra aquela fila gigantesca de carros e motos para abastecer daquele posto de combustível. Depois de ver aquelas pessoas todas ali reunidas, esperando o posto abrir, ele então resolveu atear fogo no carro, que ficou totalmente destruído. Segundo Emerson, faltou sensibilidade por parte dos brasileiros em apoiar a greve dos caminhoneiros. Eu botei fogo aqui, ó, contra esse governo corrupto que tá lá. É pra mostrar lá, ó, pra aquele povo que tá na bomba lá, apagar. Tá disposto a pagar 5 reais, 5,50 hoje? Até o final do ano vai pagar 10. Você entendeu? Todo o povo brasileiro vai pagar ali, ó. Tá vendo? Ali, na bomba. O corpo de bombeiros foi chamado e rapidamente conseguiu conter as chamas. Mas pouco restou do carro. Emerson Pereira Bertolazzi, de 24 anos, foi encaminhado para a delegacia e pode responder por crime ambiental. Além, é claro, do prejuízo que vai ter aí por ter perdido o carro.